Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. O INSS irá liberar novamente o empréstimo consignado para quem recebe o BBC Loas, Benefício de Prestação Continuada. Renda assistencial paga a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Os beneficiários poderão comprometer até 35% do benefício. O BBC é pago no valor de um salário mínimo, atualmente R$ 1.320,00, e com a margem de 35%, isso representa até R$ 462,00 mensais. O valor da margem para empréstimo foi reduzida para ser diferente do limite adotado para outros benefícios do INSS, como aposentadoria, de até 45%. A Previdência Social prevê que o serviço de crédito esteja disponível no final de agosto, mas informa que ainda é necessário concluir regulamentação interna e fazer ajustes no sistema. O órgão não informou se haverá taxa máxima de juros permitida, como ocorre com os consignados de aposentados, e se já há definição dos índices. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Bradesco, Itaú, Santander, 6-6 Bank e o Banco PAN informaram que irão oferecer o serviço de crédito consignado para o BBC Loas. Segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, a concessão de crédito consignado a outros beneficiários do INSS é benéfica, pois possibilita a contratação de operações com juros menores, em caso de necessidade, e a disposição de quem necessita de recursos financeiros de forma rápida e mais barata. Em nota, a Federação disse que tanto os bancos associados quanto o INSS estão aptos a possibilitar a contratação de operações de empréstimos ou de cartão consignado para os beneficiários e aposentados do INSS. O novo percentual de desconto de crédito consignado será de 35% do valor do BBC Loas, em que 30% são destinados à operação de empréstimo com desconto em folha de pagamento e 5% para custear despesa com cartão de crédito consignável. O BBC Loas é um benefício assistencial mensal no valor de um salário mínimo para idosos acima de 65 anos de idade e pessoa com deficiência cuja renda familiar por pessoa seja de até R$ 330 e esteja cadastrado no Cade Único, com os dados de todos os membros da família. Hoje, mais de 5 milhões de pessoas são contempladas com o benefício e, em maio deste ano, 529.695 pessoas estavam na fila do INSS aguardando uma resposta para o pedido da renda assistencial. Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, considera que a liberação do consignado do BPC Loas coloca o beneficiário em risco de uma maior vulnerabilidade por se tratar de uma renda assistencial que deve ser renovada. Abre aspas, acaba sendo uma solução que não resolve nada para a pessoa em situação de vulnerabilidade, por ser um benefício que não tem natureza previdenciária e você aprova o empréstimo que compromete a renda da pessoa, uma parte importante do valor. Fecha aspas, afirmou ela. A liberação do empréstimo consignado para titulares de benefício será feita depois de o INSS interromper operações de crédito consignado do BPC Loas pela medida provisória 1164 do novo Bolsa Família, publicada em março deste ano. Desde março de 2022, beneficiários do BPC estavam autorizados a comprometer até 40% do benefício com o consignado, que tem desconto direto na folha de pagamento. As mudanças faziam parte do programa Renda e Oportunidade, pacote de medidas econômicas lançado pelo governo Bolsonaro. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Eu os abençoo a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.